Música Você que está acompanhando o nosso programa, acabou de chegar, ligou a TV, nós já mostramos diversas opções em tapetes. Aliás, aqui na loja do Morales nunca faltam lançamentos, novidades, não é Morales? Então, Vanessa, é verdade, e nós queremos mostrar para vocês, Alphaville, um tapete que vende muito, campeão de vendas, um tapete que ele é um coringa, um tapete turco. Você sabe que a Morales trabalha com tapetes orientais? Nós trabalhamos com o pessoal há mais de 30 anos, na vida, e agora nós estamos fazendo uma coisa diferente, venda através do WhatsApp. É uma venda online, tá? Você que não pode, sei lá, você está ocupado, empresário, você está na sua casa hoje, está almoçando, está jantando, e não tem tempo de vir aqui na Morales tapetes, a gente arruma um jeito de levar o nosso tapete até você, até a sua casa. Anota aí, 975732210. Nós vamos mostrar para vocês uma coleção de tapetes agora, lindos, maravilhosos, neutros, que você pode colocar na sua casa. Você que está procurando um tapete neutro para a sua casa, nós vamos mostrar. Um dos tapetes que mais saem. A Morales viajou para a Turquia. É de lá da Turquia, Vanessa, que são produzidos os tapetes modernos, os mais lindos do Oriente. Porque lá na Turquia, existe uma cidade chamada Gaziantep. Certo. Tem mais de 100 fábricas. Nossa, imagina, deve ser muito legal. Essas, é. Os, lá, os, eles fabricam tapetes modernos contemporâneos para toda a Europa e para todos os Estados Unidos. E nós importamos dessa cidade. É alta qualidade, os tapetes que vêm de lá são de alta qualidade. A gente escolhe os desenhos e os padrões que são exclusivos para a nossa empresa. E é de lá da Turquia que vem essa coleção. São tapetes neutros. Eu estive, inclusive, lá em várias feiras na Turquia, na Europa. E eu percebi que os tapetes neutros são o clássico elegante que nunca sai de moda. Sim. O Flash vai mostrar para vocês. Olha só. Olha essa. Lindo, esse. Esse tapete aqui, olha. Os arquitetos adoram esse tapete. Principalmente por causa do quê? Do acabamento. Está vendo aqui, olha só. Ele é borda virada. Uau. E olha só, olha o acabamento dele. 10 milímetros. Ele é feito, pessoal, 100% de polipropileno, Vanessa. Essa fibra aqui é uma fibra durável, resistente, durável, lavável. Olha que lindo. Se você tiver um pet para fazer xixi ou fizer cocô, dá para limpar. E hoje em dia todo mundo tem pet, né? Agora, essa cor aqui é campeã de vendas. Essa cor, tom pastel, tons neutros. Você mexe com a decoração aí, coloca almofadas coloridas, fica clean, lindo, né? Você que tem um sofá, por exemplo, se for estampado, ainda é melhor. Você vai colocar um sofá, um tapete neutro. Não briga, né? Se você mesmo tiver um sofá bege, olha só o contraste. Nossa. Esse tom de bege a gente estudou, 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 até chegar nesse tom. Lindinho. Esse tom aqui é um dos mais procurados. O principal, neste tapete, tapete turco, 100% de polipropileno. Nós temos várias medidas. Ah, e sim. Pronta entrega. Tem mais, pessoal? É pronta entrega. Olha isso. Tem a cor, tem no bege e tem no cinza. Bonito o cinza também. O cinza é maravilhoso. Olha isso aqui. Bonito. A gente colocou aqui, olha, um sofá também cinza, para você ver o contraste. Olha como que ele fica bacana. Ficou bonito. E aí dá para brincar com as almofadas, como eu falei, né? Você pode, você tem que colocar cores, não é nos seus tapetes, são nos objetos, nas almofadas, nas pinturas. Nas mantas. Nas mantas. Procurar as cores nos objetos, nas paredes. Assim não cansa. Você pode colocar uma pintura, né? Um desenho bonito, bacana, e vai levantar, porque hoje a maioria dos projetos hoje é tudo mesmo. Sim, a maioria. Acho que todos, né? Agora, esse, o principal, olha só, esse tapete aqui, que é o Canelado 01, ó, o código dele, Canelado 01. Ah, você que vai falar pelo assado. Nós temos várias medidas. Canelado 01, esse aqui. Esse é o Canelado 01. Gente, o Canelado 01 turco. Que é esse aqui. Ele é feito realmente, como eu falei para vocês, ele é importado, feito lá na Turquia. 100% de polipropileno. Ótimo. Essa fibra, gente, é uma fibra reciclável, durável, resistente, lavável. Se você tiver perto daquilo que eu falei. Por isso que ele falou. Vou repetir de novo. Você pode limpar, não tem problema. E mais, ele fica muito elegante. Ele é um clássico. Se você tem um ambiente moderno, ótimo. Se você tem um ambiente clássico, também, porque ele casa com tudo. Ele conversa com todo mundo. O beige ou o cinza, né, Vanessa? Sim, eu gostei dos dois. Olha, olha a medida. Pessoal, anota só. Nosso WhatsApp, tá aí na tela, né? O flash tá colocando aí, ó. 975732210. Nós vamos mandar um link para você desse tapete. Você compra online. Você vai comprar online. Você vai pedir a medida e nós vamos mandar para você. Você vai fazer o pedido através do nosso WhatsApp. Medidas disponíveis do canelado. Fala aí para a gente. Tanto o beige quanto o cinza. Vamos lá. Vanessa, vamos lá. Dois por um e meio. Medida pequena. Dois por um e meio. Tá. Agora, novamente. Dois por dois e meio. O que mais? Três por dois. Anotando aí, pessoal. Ó, uma outra medida. Três por dois e meio. Uma medida que sai muito. Quatro por três. Quatro por três. Uma outra medida. Quatro e meio por três e meio. Medida grande, hein? Quatro e meio por três e meio. Top. Que é maior? Tem. Cinco por quatro. Nossa. Imagine, 20 metros quadrados. Um tapete de cinco por quatro na sua sala. Uau. Cinco por quatro. E tem uma maior ainda, também, disponível. Seis por quatro. Gente, é tapete, hein? Uia. Vinte e quatro metros quadrados. Mas tem mais. Muitas vezes o cliente fala assim, mas eu não preciso, eu preciso de uma medida quebrada. Qual é a sua medida? Se você precisa de um tapete um pouquinho menor do que seis por quatro, vamos supor que seja cinco oitenta por três oitenta, nós disponibilizamos. Eles cortam. A gente corta o tapete, gente, e deixa na medida exata que você precisa. Quer o menor, por exemplo, você quer um tapete? Eu tenho cinco por quatro. Aí eu preciso de um quatro e oitenta por três e oitenta. Dá pra fazer. A gente pega, Vanessa, o cinco por quatro, vinte metros quadrados e adapta pra tua medida. E tem mais. Nesta promoção de agora, você não vai pagar nada nessa adaptação. Eu vou te entregar o tapete pronto pra medida que você precisa, tá bom? Ah, não paga nada. É zero. Olha que legal, hein? Não vai pagar nada. Acabou de chegar um container da Turquia, olha só. E nós temos mais de três mil metros quadrados. Pronto, entrega. É por isso que eu falo que sempre tem novidade, lançamento. São trinta anos de história com tapete. Não é à toa que ele tá aqui, é conhecido, é o número um, né, gente? Pelo amor de Deus. Nós estamos entrando agora num formato diferente, gente. Fazendo venda online. Através da TV. E eu vou ficar muito feliz de você comprar o meu tapete. Tenho certeza que você vai ficar feliz com a qualidade. Vai mesmo. Com a nossa agilidade, com a nossa logística. Credibilidade. Credibilidade e tudo mais. E mais, vamos supor, você é empresário e não tem tempo de vir aqui, eu levo na sua casa. A gente coloca lá o cinza, o bege, vê qual que fica melhor. Escolhe, mede o espaço. Você vai escolher, mede o seu espaço e não tem problema. Ou se não, pede pro teu arquiteto. O teu arquiteto não pode, né? O teu arquiteto vai te passar a dica, qual que fica o melhor. Manda ele vir aqui na loja, fala com a minha equipe também, que eu também sou arquiteto. Eu tenho minha equipe. A gente acerta o projeto. Traz o projeto da sua casa, manda o seu arquiteto nos procurar aqui. Vai ficar demais. Que a gente vai fazer o seu projeto, tá bom? Junto com ele. Sim, vai ficar lindo. Anota aí o WhatsApp, tá na tela, manda mensagem, conversa, venda online, pra você não perder a promoção do Aqueça Sua Casa nesse inverno. Preço do metro quadrado desse tapete, 10 milímetros, alta qualidade. Existem alguns no mercado que não tem nada a ver com isso, são de acrílico, são tapetes simples. Esse tapete ele é durado. Esse é um topo. Ele é grosso, ele não é um tapete simples. Olha o preço disso aqui. Ele é um tapete de qualidade. Não é um tapetinho, é um tapetão mesmo. Um tapete de alta qualidade. Metro quadrado. Quanto? R$ 750,00. Nesta promoção, sabe quanto é que vai sair? O metro quadrado, só esta semana, na verdade, a gente quer alongar um pouquinho mais, vai. Vamos fazer o seguinte, olha. Eu não vou deixar uma semana. Eu vou deixar pra você. Nós estamos agora nessa campanha, que ela vai terminar agora... É, poderia deixar duas semanas, né? Porque vai depender muito do que vender. Se vender rápido, não adianta eu prometer uma coisa que eu não vou ter no ar. Vou ter que tirar fora, né? Enquanto durar. Mas eu acredito que no mínimo umas duas semanas dá pra manter. O estoque é muito grande. O estoque é muito grande. Então dá pra manter no mínimo duas semanas fácil, fácil, fácil. Era R$ 750,00, um metro quadrado. Vai pagar agora só R$ 550,00 no metro quadrado. R$ 550,00? Um metro quadrado? R$ 550,00 e ainda vai pagar em cinco vezes. R$ 975,00, R$ 22,00, desce o WhatsApp, manda uma mensagem. Ou se quiser vir até aqui, que também não tem problema nenhum. A gente quer facilitar a sua vida. Rebouças 2175. Então, se você não pode vir aqui, você compra através do WhatsApp. E se puder, melhor ainda. Vem tomar um café com a gente. Claro, vem conhecer a loja. Um café gostoso, um café turco. Vem conhecer minha empresa. Nós estamos mostrando pra vocês algumas novidades, mas tem muita coisa aqui, tá bom? O estoque dele, ó. Compre através do WhatsApp, que eu tenho certeza que você vai adorar, tá bom? Entra agora. 975-73-2210. Manda uma mensagem pra nós. Qual que você gostou? Se é do bege, tá bom? Do canelado bege ou é do cinza? E à medida que você precisa, manda a mensagem pra gente. Nós vamos entrar em contato com você. Vamos resolver fazer uma venda online pra você. Rápido e rasteiro. E você vai ser insatisfeito, tá bom? Isso aí. Tô contando com você. A gente volta por antes. Esperando sua mensagem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.